E aí gurizada, aqui é o Pampa E mais um gameplay, mais um episódio De Plants vs Zombies Garden Warfare Este é o quinto episódio e hoje nós vamos ver mais personagens Por quê? Porque eu estou no nível 58, como vocês estão vendo ali em cima Eu abri muitos pacotes de figurinhas do episódio passado até hoje Vejam que eu estou apenas com 10 mil Eu devo ter aberto uns 600 a 700 mil moedas em pacote de figurinhas E eu já tenho muitos personagens Então vamos continuar no modo multijogador Derrubados em equipe e vamos continuar vendo personagens e falando sobre eles E acho que dá para fazer uns gameplays legais Vamos começar com o All Star então Esse aqui não está com todas as melhorias ainda Falta a melhoria de dano da arma Mas vamos com ele Para fazer um aquecimento aqui para o nosso vídeo 27 a 20 O ruim de entrar no meio das partidas é isso Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa pelo time Aquilo lá ninguém destrói, aquela porcaria por quê? O cara está paradão ali Vamos reanimar o cara aqui Olha como demora para renderizar Não, meu PC está muito ruim Olha aquele cacto lá Ah é, vai ver que tu vai me pegar mesmo Sai fora Tu vai morrer se tu vier Não, 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 não Sai fora Ah não, mas eu morri para o cacto Não, eu morri para o cara lá com a ervilhadora O cara que me reanimou Espero que tu me cure agora Porque senão eu vou morrer de novo Não Cura aí, senhor cientista Aí, muito obrigado Ó, 29 a 34 Vamos, vamos que dá Eu vou fazer uma missão suicida Flanquear os caras Ó, ó, lá vem a carnívora suicida Fogo na carnívora Ó, é outra Vamos embora Vou sair daqui que Eu estou sendo atacado Não sei por onde Vou tentar flanquear os caras Ó, o cacto ali Ele vai me ver O cacto não me viu O cacto não me viu Eu vou tentar flanquear os caras por aqui Ó, ó, o cara estava ali Tu viu só Ele vai vir aqui tentar me pegar Não, carnívora E eu não tenho como A gente faz isso Quando a gente não tem recursos Ah, não, não deu Eu não tinha um encontrão Para escapar dela Ah, ok Quando a gente é engolido Por carnívora Não adianta esperar a reanimação É impossível reanimar Está dentro do estômago Da carnívora Fazer o que Pô, estava tendo Uma boa recuperação, né Aí agora Descambou Para violência Mas tu eu vou matar Não, matei Cadê o cara? Ah, matei sim Matei sim porque ele morreu no fogo Essa minha arma dá dano de fogo E daí ele ficou tomando dano Tá Tudo bem Valeu como aquecimento Entrei no meio de uma partida A treta já estava pegando E não deu para fazer muita coisa, né Mas agora vamos começar uma partida Do início mesmo Vamos ver Vamos abrir pacote de figurinha Enquanto isso Tem 12 mil Vou abrir esse aqui, ó Tá Esse aqui Basicamente ele dá itens de personalização E pode dar alguma melhoria de personagem E também pode dar um pedaço de personagem também, né Vamos ver o que que dá Não me lembro se esse aqui dá pedaço de figurinha de personagem Crescimento Maior capacidade de munição para o cacto Uma tatuagem da mãe aqui para o disparar ervilha Zumbis evocáveis, né Outra chance de ir aqui para a operação jardim Olha os doidões Ali em cima para a carnívora E flores verdes para o girassol Tá É isso aí que deu, né Vamos pegar quem, cara Deixa eu pensar Soldado do Ártico Vamos esperar aqui para ver Tá, vamos trocar de equipe Se não der Ah, deu Vamos pegar o soldado do Ártico, então Soldado do Ártico, cara Carrega aí, meu Meu PC está triste, cara Para carregar os cois Ó, tem essas coisas aqui Mas ele está no nível 8 Mas ainda falta muita coisa para Para fazer Para chegar no nível 9 Soldado do Ártico Eu tenho todas as melhorias desse aqui E tenho os multifoguetes Mas eu não uso aquilo Porque eu acho que dá pouco dano Visualmente ele parece que é melhor Mas ele dá pouco dano Olha o cacto aí, meu Aí Tá, já matei Tá loucão Viu? Isso aí que é os foguetes múltiplos, ó Olha aquilo ali, meu Ah, não, 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 não Deixa eu fugir daqui Fiquei com 8 de vida, cara Malditos ataques de pipoca Ó, o cientista está ali do outro lado Mas ele não vai me curar Deixa eu Alternar isso aqui de novo Ó, o trem dos caras E a jato Ok Ó, o cara ali, ó Ó, dispara a ervilha lá, ó Só que agora Eu vou morrer, cara Eu congelei o cara Eu congelei o cara Beleza Assistência gelada Vamos destruir essa florzinha aqui Para os caras não se curarem Olha aqui o cara O cara estava curando o outro Não Ainda matei Vou pular para cá Deixa eu ver se os caras me esquecem aqui Ó, carnívora Fogo na carnívora Matei Meu Deus Olha o cacto lá, ó O cacto vai me matar Eu tenho que descer daqui Vamos destruir isso aqui, ó Senão a gente pisa sem querer e morre Ah, mas que droga Olha Ah, não Isso aí de novo não, meu Ó, o trem Ataca o cara O cara vai morrer Meu Deus O cara morreu Ah, matei outro Ah, agora não teve como Mas ainda assim Matei quatro na sequência Tá bom Tá Vou reanimar que eu não posso esperar isso aí Desligo meu PC É, a coisa está feia aqui, cara A coisa está feia A coisa está feia Vamos lá nos caras Os caras estão aqui desse lado aqui, ó Ó aquilo ali, ó Vamos destruir essas porcaria aí Senão a gente pisa sem querer Assim a gente tem mais espaço aqui pra andar Agora onde estão os caras que botaram isso? Cadê? Pô, cadê o meu time, cara? Se bem que a gente está ganhando bem 20 a 10 Esse trenzinho aí é só tocar nele que a gente morre Não dá nem pra querer pular ele Ah, os caras estão aqui Cientista, eu te reanimarei, cara Enquanto isso eu vou mandar chunglar naquele cara Ah, não dá Tá batendo aqui na Aí Se liga aí, hein Cadê os caras? Cadê os caras? Olha aqui o cara Vem cá Ah A filha da mãe veio atrás de mim Ah, é? Eu estou ligado com as restas Estão lá do outro lado Deixa eu fazer a volta por aqui, então Ó a carnívora Fogo na carnívora Ok O que é destruindo isso aí, meu? Vambora Olha aqui o cara controlando o drone Olha só Ele fica com um controlezinho ali, ó Parece um controlezinho de videogame Olha só Ó, eu estava brincando aqui Mostrando controlezinho E vocês ficam atirando em mim Ah, por que agora não mostra, cara? É, né? Gosta de atirar quando a gente está olhando para o outro lado Aí depois morre Vergonhosamente ainda Assim é bonito, né? Cadê os caras? É, vamos acabar com esses cactos aí Que eles estão muito chatos Então toma, senhor cacto Que sacanagem, ó Não! Sai fora com isso, mano Olha a carnívora aí, ó Não, o cara com a revilhadora vai me matar Uh Fica aí, então Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí no meio da nuvem Morreu pro cara, mas assim Toma, então Ah, não morreu Pô, fiquei com três de vida, meu Ó, mas Os cactos são muito chatos Olha aí Estão largando essas batataminas Pra tudo que é lado Ele vai acabar 48 a 24 Mas foi divertido Opa, tem aqui um Ali tem um girassol Bem na hora Mas como é que ele não morreu? Pegou na lâmpada Ah, sacanagem Pegou na lâmpada Pô, pegou na lâmpada O ZPG, cara Ia dar Bem no meio do girassol Com o ZPG Tá, 49 a 28 Não tem mais o que fazer Tiraram aquele cacto lá Olha lá, congelou o cara Tá vendo? Bom, beleza Esse foi o soldado do Ártico Vamos pegar uma planta agora De repente Vamos pegar uma carnívora Não sei Vamos ver Deixa eu ver como é que eu fui Nessa partida Matei 6 Morri 3 Ainda fiquei no lucro E fui o mestre do primeiro ataque Ok Então tá Eu não me lembro o que é Esse aqui Mistura de itens de customização De personalização e consumíveis É Eu tô abrindo bastante desse aqui Agora E esse aqui faz o que? Figurinha de personagem Melhoria de arma Bom, esse aqui é 30 mil É muito caro Vamos continuar nesses aqui Ou nesses preto aqui Só que é melhor Né? Bom, vamos esperar então Pra ver qual é o próximo mapa Que a gente vai pegar E qual o próximo personagem Que a gente vai pegar Vamos pegar a carnívora vampira Derrubo 5 engenheiros 5 zumbis soldados 5 cientistas Ok Vamos Com a carnívora É O negócio é meio suicida Né? A minha carnívora vampira Tem uma coroa Olha só É a carnívora rei Tá Agora Agora tem que ser um pouco Mais cauteloso Né? Você sabe como é que é o jogo Com carnívora Tem que ser meio Furtivo, né? Não pode querer entrar No meio dos caras Que aí morre mesmo Vamos ver se a gente Pega os caras Aqui por trás No bom sentido Ou no mau sentido mesmo O negócio é matar os caras Olha um drone ali O cara não tá me vendo Os engenheiros Que tão controlando Esses drones Estão por aqui assim, ó Vamos ver se a gente Pega eles de surpresa Olha ali o cara O cara não me viu O cara não me viu Fica, 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 fica Fica, fica, fica Peguei Eles tinham destruído O drone dele E ele saiu pra guerra Só que daí Ele não me viu E se ferrou Tá Vamos com cuidado aqui Porque os caras São tudo por aqui, ó Olha o cara aqui, ó Vem então Eu sabia que tu ia fazer isso Só que agora tu não escapa Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Fazer a digestão, né, cara? Digestão de zumbis É um negócio meio complicado Tá, e agora Será que eu vou ali, meu? Coisa tá meio Complicada aqui O outro veio aqui também Vamos lá então Vamos lá então Vamos fazer aqui um Um lanchinho O problema desses caras Aqui em cima É que eles Não dá pra gente Derrubar eles dali, né? De carnívora não dá Se eles olham pra trás Eles metem chumbo na gente Só que eles não estão nos vendo Tem que deixar pros outros Matarem eles Onde é que estão os outros? Esses caras estão tudo campearando? Tem um cientista ali, ó Vamos ver se a gente pega O cientista de surpresa Te peguei Não adiantou tu largar bombolas pegajosas no chão Te peguei de todo jeito Passei por trás das linhas inimigas Matei... Olha o cara aqui, ó Olha o cara aqui, ó E agora, cara? E agora, cara? E agora, cara? Ah, é? Tu vai me derrubar com isso? Então Agora me ferrei Agora me ferrei Porque eu errei o... A gosma Aí era... Ele só se virou e me matou Ele tem bastante vida, né? Ah, tudo bem Acontece Os outros também Tem direito de acertar, né? A gente não vai querer Matar geral E os outros não fazer nada Olha Tá cheio de carnívoro aqui, ó Olha aqui o cara, ó Olha aqui o cara, ó Então toma Meu Deus Coitado Três carnívoros no cara Eu até deixei para as outras Só larguei a gosma Os outros engoliram Se quiser ser isso Vamos lá Olha aqui o cara, ó Ah, tá Ah, é? Cadê o cara? Cadê o cara? Fugiu para lá, né? Vagabundo Deixa eu quebrar isso aqui A carnívoro morreu pro cara? A carnívoro que foi atrás dele morreu Deixa eu ver se eu pego aquele cientista Morreu Esse aqui eu peguei Peguei Deixa eu escapar agora Deixa eu escapar Deixa eu escapar Olha o cara tá querendo botar fogo na lanche Aqui, ó A carnívoro flamejante Ah, tu subiu aqui pra andar de barco? Ok Tá, vamos parar com essa loucura Deixa eu botar umas coisinhas aqui Pros caras pisar e se ferrar Ó, tipo aquele cara lá Toma gosma Acertei Ele não pode usar habilidade Vai nele Vai nele que ele não pode usar habilidade Agora ele pode Agora Onde tu foi? Ah, me ferrei Ah, mataram ele Beleza O cacto que tá ali, ó Matou ele Eu ia me ferrar se o cacto não ajudasse Tu vai ter que recarregar Ah, como que ele me matou embaixo da terra? Não vai Isso aí Não existe, meu É que o jogo às vezes é lagado E às vezes o que acontece Pra mim não aconteceu no tempo real Então Tá ali o cara Deixa eu ver se eu pego ele Tá, agora tu te ferrou Agora tu te ferrou Não, não acredito Como que ele conseguiu se virar? Ah, tinha mais dois Ah, o cara com gosma Como conseguiu se virar? Ah, mas não faz mal Não faz mal porque a gente vai ganhar essa partida Não, a gente não vai ganhar essa partida Tá quarenta e um A quarenta e a coisa tá ficando feia Quarenta e um É quarenta e um, cara Cacto, pelo amor de Deus E agora, mano, tu vai? Ah, tu foge Até onde? Tu vai fugir? Ah Ah A outra carnívoro me ajudou Tá, deixa eu fugir daqui Que eu tô com pouca vida Tá, peraí Que agora não dá pra fazer nada Mergulhou Se o cara não me vê Eu pego ele Se o cara não me vê Eu pego ele Ah, não Ah, também Entrei no meio dos caras Pô, comecei bem a partida E agora só tô morrendo Ah, peraí, meu Quarenta e cinco a quarenta e oito Os caras estão tudo ali Não dá pra ir ali Ó, tá vendo? Não dá pra ir ali Sozinho Dá, dá Dá problema Ah, já acabou A outra carnívoro pegou Devo ter ficado empatado Devo ter matado quatro E morrido quatro Algo do tipo Vamos ver Essa é a carnívoro vampira, né? A carnívoro vampira A vantagem dela é que Quando ela engole um zumbi Ela recupera a vida Não sei se vocês repararam nisso Ou se deu pra reparar Cinco E morri quatro Ainda sai lucro Tá de boas Nove mil e quinhentos Não dá pra gente abrir figurinha agora, né? Eu quero abrir dessa aqui Vamos ter que esperar E agora, cara A gente faz, então Um, de repente Um engenheiro eletricista Que erro júnior Que gosta bastante, né? De fazer vídeo Do engenheiro eletricista Eu tenho todas as melhorias Do engenheiro eletricista Podemos pensar em fazer de ele Ou a gente faz De novo do All Star Só que dessa vez É uma partida mais É, vamos fazer outra vez Do All Star Pra fechar esse vídeo Com uma partida boa Que eu tô dominando bem O All Star E... E daí No próximo episódio A gente faz Do engenheiro eletricista De repente A gente faz De outra P-Shooter A gente faz Do agente Ervilha Lá Que eu tô jogando Também Vamos pegar o All Star O All Star Astro do Krikt Esse que é o bom, cara Eu, pelo menos De todos os All Stars Esse aqui É o que eu gostei mais Ele não tá ainda Com a melhoria De dano Na arma Quando eu pegar Essa melhoria Aí sim Que o negócio vai Vai ficar bom Vamos ver Se a gente consegue Fazer alguma coisa Vamos com a galera Não é muito bom A gente ir sozinho Nesse jogo Tá, só não dá muito Pra gente ir aqui Já vi Tem uma Já tem ali Uma carnívora Já me lançaram Aqui Gosma Ah, peraí Deixa eu sair fora Aqui que eu tô Tomando dano Gratuito Ah, eu vou jogar Ali um Um zumbinho Naquele meio Ali Ah, derrubei um Quem é que tá Atacando por aqui Esse carinha aqui Pronto Já era Ui, olha A carnívora tóxica A carnívora tóxica Não A A Canhervilha tóxica Espera então Aí que tu vai ver O que é bom Ah, tu vai ficar aí Então toma Toma então Conheça o zumbinho Opa Ah 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 Não vi essa carnívora Ela veio por trás Não vi É Não dá pra renascer de carnívora Então Ser reanimado Os caras estão aqui Paradão Vamos lá meu filho Vamos pra treta 7x7 Não dá pra ficar parado Uma tática bem suicida Que eu gosto de fazer Com o All Star É correr pro meio Dos inimigos Ah, tá Vem então Tu atira gosma E não vem Não Quando eu sobrevive Ah Eu matei Eu sabia que a carnívora Ia me pegar Mas eu matei aquele cara ali Ficou com 2% Esse carnívora Ah, não Tá certo Tá certo A guerra é assim mesmo É matar e morrer Não tem problema Olha o cara ali Olha aquela galera lá Olha aquela galera Zumbinho Aê Derrubei o cara Antes que o cara me matasse Esse encontrão É muito bom Vamos quebrar aquilo ali Antes que alguém se cure Naquilo Agora vamos fazer A volta por aqui Os caras Não vão Me ver chegando Aqui por trás E eu vou poder Recuperar minhas Habilidades ali Que falta Olha lá Onde estão os caras Vamos ver se a gente Pega os caras Aqui por trás Matei o cara ali Com o zumbinho Os caras vão me ver aqui E vão me buscar Aqui por esse portão Olha o cara Olha Ah, eu errei o cara Droga Ah, a carnívora Veio, viu Eu falei Os caras vinham Por aquele portão ali Mas que carnívoras Malditas Ok 28 a 25 Vamos lá Que dá pra ganhar Deixa eu ver Como é que é Olha aqui o cara Morreu Tá desatento Tá desatento aí Rapaz O que que tá acontecendo aí Cuidado com a bomba de feijão Picante Assistência só Não acertei o cara Mas tá de boa Ajudei o time Isso que importa Que a gente não joga Não é um jogo individual Só que é um jogo de time Olha o cara aí Vamos por aqui Por trás Que a coisa pode estar Meio estranha Por aqui Vamos lá 39 a 32 Vamos lá Vamos remar Vou aqui por trás 39 a 34 Olha de onde que veio esse cara Ele tá aqui em cima Como é que Ah droga Não deu tempo De dar um encontrão Pô Não vi de onde Ele tava atirando em mim Ah meu Cara chato Eu tô com 7 derrubadas Eu já devo ter morrido Umas 5 ou 6 vezes Não sei Depois no final A gente vê Olha a carnívoro ali Cara vingança Agora das carnívoras É a carnívora vampira Aquela Agora tu morre Uh Nem precisava dar um encontrão Deixa eu morrer Uh Toma então Zumbinho Oh meu Sai O cara não Me barrou Não deixou eu escapar Ah Bom Matei Matei o cara Oh O cara atrás de mim Me barrou E não deixou eu escapar Da Da canhervilha Tóxica Mas eu matei também Me matou Mas te matei E aí está Ui a gente perdeu Como Ah não Nossa Não Bobearam muito A gente tava bem na frente Ou então Eu tô ficando louco Aqui fazendo vídeo Mas acho que a gente tava bem na frente Ah Será que dá pra gente abrir Dá pra gente abrir uma figurinha Um pacotinho de figurinha Vamos ver Vamos ver Astro do rugby Ah Eu precisava da melhoria do astro do cricket Melhoria pro astronauta Capacete laser pro engenheiro Flor evocável Flor evocável E outra chance de equipe Pra opressão de jardim E arranhões Onde que tem arranhões Aqui que eu não tô enxergando Aqui eu acho Ok Então tá Ah Ah Vocês podem clicar no gostei aí Quem tiver a intenção de De ajudar Quiser ajudar Pra ver essa série continuar Que tiver gostado do vídeo Gostado do jogo Então Cliquem aí no gostei Cliquem também Em adicionar o vídeo aos favoritos Aí Se vocês puderem E se possível Cliquem em compartilhar Pra compartilhar Nas redes sociais Que vocês participam Que também É uma bela ajuda aí Ah É uma bela troca Eu faço vídeo pra vocês Vocês me ajudam aí Com alguns segundos Fazendo isso aí Certo gurizada? Então muito obrigado Por terem assistido o vídeo Ah Um grande abraço a todos Tudo de bom E até O próximo vídeo Gurizada Tchau